a beleza meu povo e diretamente aqui da santa luz do paruá a chuva caindo no ar e nós dando a minha voltinha em santa luz do paruá com a minha esposa aqui e minha filhota elenilde nós estamos aqui na cidade o presidente médio cidadezinha aqui no interior do maranhão a próxima cidade é o maranhãozinho o nosso trajeto final e é maracasso mé melamão o que é assim o br316 só tem um buraco um no início e o outro no final do tamanho que a br é um buraco terça-feira dezenove de julho de dois mil e vinte e dois nós estamos aqui com o pé na estrada uma maracasso mé começando aqui dá uma chuva um bocado a pingo de água parece uma pedra e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maranhãozinho. Tchau. Vai. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vai dar 60 mil no carro é usado. Vamos lá. 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 Dezembro eu fazer o rio aqui em mim Na entran E entrar em tudo E se tirar E guardar E guardar Olha Aqui E ilgência E guardar Caiu um negócio É um moleque Vagabundo Se ele não tivesse a perda aqui Estrada já é cheia de armadilha Vagabundo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.